Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Chegou aqui para mim pedido do ciclo 7 na Natura. Esse pedido foi no meu pré-venda, que eu participei novamente, fui convidada a participar. Então, aqui eu tenho o pedido que eu fiz, mais os brindes no pré-venda. Então, já deixei a caixa aberta para facilitar. Então, vamos lá. Então, veio nota fiscal e boletos, essa caixa assim, e aí vamos ver, conferir. Eu pedi mais um kit desse, do Ecos Moça, hidratante 400 ml, mais o frescor, né, a colônia. Eu pedi mais um kit do Ilia, uma caixa de sabonetes. Eu pedi esse kitzinho aqui. É... E, gente, acho que veio diferente. Nutrição Essencial Flor de Lis. Só que foi de 200 ml, com certeza, porque eu acho que o que eu pedi foi esse grandão, não. Foi do kit da revista, eu acho que foi um kitzinho menor. Depois eu vou conferir. Um, dois, eu acho que foi substituído. Aqui veio a caixinha com dois sabonetes, flor de lis. Um, dois. Aí aqui foi o Luna Radiante. Foi água de colônia, sem álcool, mamãe e bebê. Essa aqui, essa aqui é a colônia relaxante. Caixa com dois sabonetes. Vamos lá. Aqui foi o kit do... Foi o cartãozinho que vem com o hidratante e o néctar de mão de maracujá. Vou pedir dois. 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 Aqui eu pedi uma caixa do Ecosmo, vou ser sabonete, vem em três. É... Aqui, ó, é o kitzinho que vem com esse... Com esse, né? Com esse clute, né? Clute, fez clute. Clute, mas... Eu pedi dois, posso fazer retratos. Eu criei pra ver, depois eu vou abrir um pra mostrar pra vocês. E aqui, se não me engano, foi brinde. É hidratante Luna, 125ml, brinde do pré-venda. O sabonete em gel de 7, de 80 gramas. Um spray já é amiz de flor de cerejeira, de Leozemeli. Pós-barba, homem sagaz. Foi brinde de pré-venda. Esse batom. Cereja drama. Caixa de sabonete lima em flor de laranjeira. Amostras todo dia. Cereja velã. Três amostrinhas. Amostra do Luna. Aqui, três sacolinhas. Duas sacolinhas. Uma sacola PP. Dois saquinhos de presente. Dois saquinhos do Crê pra ver. Aqui, uma, duas, três sacolas PP. Aqui é o cartãozinho que vem com o néctar de maracujá. Dei para. Aí, encaixa aqui, ó. Cola aqui. Então, dois. Prevista Minha Natura do Ciclo 9. Ciclo 9. Bem, pessoal, esse foi meu pedido do pré-venda, tá? Esse kit aqui, provavelmente, foi substituído, porque era o kit de hidratante de 80 ml, se não me engano. E aí, eles substituíram, provavelmente. Bem, pessoal, esse foi meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. Já vou fazer outro pedido. Já tenho algumas encomendas. E espero que vocês gostem. Deixe seu like. Pra quem não é inscrito, se inscreve no canal. Até a próxima. Voltando, pessoal, pra mostrar pra vocês o porto-retrato. Ele é duplo, tá? Tem um encaixe aqui, ó. Ele é em MDF. Então, tem um encaixe, um tom meio de cinza, um tom vermelho. Tem um coraçãozinho e ele se encaixa. Então, você coloca ele assim, ó. De pé. Eles não têm um apoio. Um apoia no outro. Achei uma graça. Aí, eu pedi dois. Bem, é isso, pessoal. Até mais. Vou mostrar a Clout, tá? Ela é bem pequenininha. Aqui, ó. Tem uma aberturinha aqui, ó. Mas, assim, pra saídas rápidas com o bebê. Colocar uma fralda, um lenço umedecido. É o que cabe. Então, é isso.